E aí pessoal, dica de hoje aí, tô utilizando pra trabalhar, produto muito legal, tá ajudando bastante aí nesse tempo que o pessoal tem que fazer live, tem que fazer reunião de trabalho suporte de celular articulado multiuso, firme, esse é bom, comprei aqui queria mostrar, dar meu feedback pra vocês, que o produto vale muito a pena a gente tem ele aqui ó, já deixei até instalado pra vocês verem ele dá uma balançadinha quando você solta, mas ele tende a parar porque é como se fosse um metal, né, material muito resistente, muito forte você prende essa presilha aqui, ela tem capacidade de segurar um celular tranquilamente aí esse daqui é o A7, é um celular pesado e também pai, dá pra tirar foto também ali dá, minha filha tira um monte de foto aqui, muito linda a gente tá com a selfie aqui, ó, ligada nesse momento olha que legal e você pode prender o celular aqui, um iPhone 8, etc é bem grande essa garra aqui, essa presilha é bem grande e você consegue prender seu celular ou utilizar pra uma reunião pra tirar uma foto, fazer uma selfie produto bem bacana, tô eu aqui gravando, ó com a câmera, a gente tá aqui gravando vale bastante a pena e essa parte aqui, ela é totalmente articulada ela vai pra cima, vai pra baixo dá pra mexer pra um lado, pro outro e utilizar na cama, etc queria deixar meu feedback, gostei bastante do produto comprei na Amazon vou deixar o link aí pra quem estiver procurando obrigado aí por assistir o vídeo dá seu like gostou tchau a presilha aqui, ela é de metal o cabo é de aço mesmo é uma coisa sim ó, deixa eu mostrar pra vocês verem ele é bem duro mesmo então por isso que ele aguenta o celular é muito preta então a coisa que você consegue tirar foto consegue se pôr aqui o seu açaí tudo que você pode fazer aqui é legal a minha filha apresentando aqui ela gostou muito ela adorou tirar selfie com ele tá bom pessoal boa tarde obrigado aí dá seu like tchau tchau P obrigado por apresentar o produto e valeu uma boa tarde tchau valeu